Ó Deus de amor e misericórdia, eita Jesus, estamos aqui ó Pai, estamos aqui diante de Ti ó Pai, apresentando a Ti as nossas vidas, apresentando a Ti ó Pai, a nossa vida, a nossa família, os nossos projetos. Deus amado, Tu és o Deus da solução, Tu és o Deus do escape, Tu és o Deus da transformação, Tu és o Deus que levanta oportunidades, abre oportunidades, cria oportunidades. Pai amado, Tu livra, Tu és o Deus do livramento. A Tua palavra está cheia, recheada de inúmeros episódios aonde o Senhor providenciou livramento para o Teu povo. Sim, o Teu povo estava cercado, sem perspectiva, sem esperança, sem saída. Como não lembrar do episódio lá do Mar Vermelho? O Senhor libertou o povo da terra do Egito. Eles estavam em cativeiros, cativeiro, aprisionados, ó Pai, sem perspectiva, sem esperanças, sofrendo no chicote, sofrendo na escravidão dos egípcios. Deus, mas eles clamaram a Ti, eles rogaram a Ti e o Senhor se manifestou em favor deles, libertando-os, ó Pai amado, abrindo as portas da liberdade para eles. E quando eles saíram do Egito, quando eles saíram do Egito, se depararam com o mar, o grande mar vermelho, ó Pai, ó Deus amado, e clamaram a Ti, rogaram a Ti, encurralados, ó Pai, porque Faraó, ele se arrependeu e quis trazer o povo de volta ao Egito. E agora o povo estava lá, em meio ao deserto, o sol escaldante, Faraó atrás com as suas tropas, Faraó atrás com o seu armamento, com os seus exércitos, ó Pai, para destruir o Teu povo. E na frente, o grande mar vermelho. E agora, como passar? Como ultrapassar? Como se livrar dessa situação? Ó Deus amado, eles clamaram a Ti. Moisés clamou a Ti, Senhor amado, esta, Senhor da glória. Ele olhou para cima, para cima, para os céus, e viu nos céus a esperança. Viu nos céus a solução, viu nos céus a salvação. Ó Pai amado, e ele se dirigiu aos céus. Moisés clamou, bradou, e suplicou a Tua manifestação, o Teu poder. E o Senhor se revelou a ele. E o Senhor disse para ele, lá no livro de Êxodo, capítulo 14, versículo de número 15. Diz-se o Senhor a Moisés, por que clamas a mim, Moisés? Diz aos filhos de Israel que marchem, marchem, marchem. Clamou, agora é a hora de marchar, agora é a hora de o mar se abrir e o escape vocês vivenciar. Pai, eles clamaram a Ti, Jesus. Tu abriu as portas, eles marcharam, e o mar se abriu, Jesus. O mar vermelho se abriu. O mar vermelho se escancarou diante deles, ó Pai. Ó Jesus querido, Deus amado. O mar, um mar se abriu, ó Pai. O mar se abriu. Eles passaram a pés enxutos, ó Deus. Porque Tu dás o escape. Tu dás o livramento. Depois Faraó veio atrás. Faraó veio atrás dele, mas o mar os engoliu. Eles sucumbiram em meio às águas, ó Deus. O Senhor deu o livramento. Da mesma forma está esta pessoa agora, Pai, nesta madrugada. Neste horário que ela está a ouvir este áudio de oração, Pai, este vídeo de oração. Pai amado, ela está encurralada, Senhor amado. Ela não sabe para onde ir. Ela olha para a direita e não vê saída. Ela olha para a esquerda e não vê esperança. Ela olha para trás e vê só armadilhas. Olha para a frente e não vê solução. Ela está encurralada, Pai. Buscando uma saída. Buscando uma resposta. Buscando perspectivas. Buscando solução para a sua vida. E, Senhor amado, ela não vendo aqui no plano horizontal, ela agora foca no plano vertical. Ou seja, ela olha para cima. Ela olha para cima e te vê. vê o teu amor, vê a tua bondade, vê a tua benevolência, vê a tua compaixão, vê a tua misericórdia, vê o teu favor, vê o teu amor, vê a tua piedade, vê a tua manifestação, vê a tua graça, vê a tua providência, Pai amado. E ela clama-te, ela roga-te, ela suplica-te neste momento, Pai, visita-la agora, Pai. Visita-la agora neste momento, Pai, com teu amor, com a tua misericórdia, com a tua compaixão agora, 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 Jesus. Visita, vai visitando agora, Pai. E mostra a ela o livramento, Pai. Mostra a ela a porta de saída. Mostra a ela a porta de escape, Pai. Mostra a ela agora, neste momento, Pai, por onde ela deve ir, por onde ela deve caminhar, por onde ela deve sair. Mostra o escape agora, Pai. Quem sabe existem algumas aqui, ó Deus, que estão encurraladas, Pai, na sua área, na área da saúde. Sim, ó Pai. Elas não sabem mais a quem recorrer. Algumas já procuraram nos procedimentos médicos e não conseguiram achar solução. Outras procuraram nas mais diversas situações, Pai, e não conseguiram achar respostas. Mas elas estão a clamar a ti, a rogar a ti, a suplicar o teu favor, o teu amor, o teu poder, a tua benevolência, Pai. A tua compaixão, a tua bondade, Pai. Visita ela neste momento, Pai. Visita ela nesta ocasião e favorece-la. Transforma. Cura ela desta dor, desta enfermidade, Pai. Cura ela, Pai. Ela recorre a ti com toda a sua fé e esperança, Pai. Amado, alguns aqui estão angustiados, aflitos. Pai amado, oprimidos, ó Pai. Tu és a porta de saída. Tu és a porta de escape. Tu és a porta da solução. Então vem, 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 vem. Espírito Santo. Espírito de Deus. E traz o alívio. Traz a paz. A tranquilidade a este coração. Traz a tranquilidade a este coração. Neste momento, ó Pai. Senhor amado, Pai, Pai, Pai. Tu és o príncipe da paz. Está lá em Isaías 9, versículo 6. Um menino nos nasceu e um filho se nos deu. E o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Tu és aquele que promove a paz. Porque tu és a paz em pessoa. Então, Pai, 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 Papai. Estamos a clamar a Ti, Pai dos céus. Traz paz a este coração. Tira a angústia, Senhor. A aflição que tem oprimido esta vida, Pai. Ó Senhor, clamamos a Ti. Ó Jesus, suplicamos a Ti. Ó Cristo, atende o nosso clamor. Tu és fiel, Pai. Tu és maravilhoso. Nos atende, nos ouve, Senhor, nesta oportunidade. Em nome de Jesus, nós declaramos agora. Nós declaramos agora a vitória, a bênção, a restauração, a transformação na vida desta pessoa. Na autoridade que há do nome de Jesus. Declaramos agora a vitória. Declaramos agora a cura. Declaramos agora a bênção. Em nome de Jesus. No teu nome que vive e reina para todos sempre. Neste nome poderoso. Em que há todo o poder. Toda a autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. É no nome de Jesus. É no nome de Jesus. No nome daquele que era. No nome daquele que era. E no nome daquele que há de voltar. Que há de regressar. Declaramos hoje a autoridade que há do nome de Jesus. Vitória. Bênção. Concretização. Realização. Prosperidade. E mudança de vida em todas as ocasiões. Da tua, da minha, das nossas vidas. Em nome de Jesus. Creia, confie, acredite no Senhor. Confie no Salvador. E tenha fé e a certeza no teu viver. Que grandes bênçãos e grandes realizações. Na minha, na tua, nas nossas vidas. Ele vai promover. Deus te abençoe. Deus é contigo. Confie no Senhor. Confie na sua manifestação. Confie na sua provisão. Em teu favor. Em nome de Jesus. Vitória, vitória. Benção, benção. Vitória e benção. Em nome de Jesus de Nazaré.